Galera, quer participar, mano, de todas as gravações ao vivo no canal, mano? Não te esquece, mano, o link da StreamCraft tá aqui, eu faço live todos os dias das nossas gravações aqui do YouTube, beleza? Então corre lá, mano, e se inscreve lá, não deixa de seguir a gente, beleza? Que a gente vai fazer umas paradas maneiras, beleza? Tamo junto, mano, o link aqui embaixo é nóis, vambora, partiu! Fala, galera, amanhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês uma nova série aqui, mano, uma série de terror, berg. É isso mesmo, a gente tava aqui pensando, mano, minha esposa já deu uma ideia e eu abracei a ideia. Um salve pra você, mozão, muito obrigado pela série. E o Sona Alta acabou ainda de lapidar a série e a gente vai começar com ela. Eu espero que vocês gostem, se vocês acharem que pode mudar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, viu? Eu leio, não tem como responder todos, mas eu leio, beleza? Então, mano, já deixa seu like, se inscreva no canal, que a série hoje vai ser pra teste de cardíaco, mano. A série Terror Urbano é o seguinte, a gente se consiste aqui em um monstro, né, que no caso sou eu, o Jason, aqui, que eu pulou o zão. E um cara que vai salvar o restante da galera, que é o Péfer, foi o de bola. O Péfer, mano, vai tá lá na entrada pra vir procurar a galera. Lá na entrada de Sufaz Paradise, aquela do Golias, sabe? Ele vai tá ali e vai procurar todo mundo no mapa. Eles estão com todos os mapas, tudo desligado, galera. Tá com tudo desligado. E eu estou com tudo ligado, porque eu sou o monstro do rolê, tá ligado? A série se consiste no seguinte, se eu encostar no Péfer ou se eu encostar na galera, a galera já tá... A galera já é meu refém, tipo assim. A galera já é meu refém aqui em Sufaz Paradise. O Péfer vai vir pra tentar ajudar eles, entendeu? E eu vou tá aqui pra matar o Péfer e matar todo mundo aqui, que eu sou sanguinário do Jason. Meu Deus, meu Deus. Eu tinha que ter uma máscara do Jason aqui, tá ligado? E essa é mais ou menos a brincadeira. É uma brincadeira de terror, vai ter uma edição bem, né, cabulosa. Se você tem teste cardíaco, por gentileza. Tô brincando, né? Aqui é uma brincadeira. Mano, todo mundo já tá espalhado no mapa, certo? E o Péfer vai lá agora, lá pra frente, Péfer. Vai lá pra frente. Eu vou ficar esperando por você aqui dentro de Sufaz Paradise. Hã? Ó, estamos comigo aqui, Edu9451. O Tayroni, o Matheus, o Péfer, o Santos, o Sona Alta e o Mauro Mods. Manda um salve aí, gente, pra galera. É aê! Aê! Aê, tá todo mundo apreensivo, né? Que agora... Já estou na entrada. Aê, já está na entrada? Tá, deixa eu ver aqui onde tá meus reféns. Ó, pra saber mais ou menos. Hum... Hum... Tô ligado onde é que tá tudo. Ele vai, ele vai, ele vai tentar ir no mais difícil. É. Então, Péfer, pode vir, Péfer. Pede vir que eu vou ficar, vou ficar... Eu vou te dar cinco segundos aqui em Sufaz Paradise pra eu ir atrás de você. Vambora. Tere de suspensão. Não sei onde eu estou. Não sei onde eu estou. Bora. Galera... Meu carro tá puxando sozinho, velho. É. Mano, o negócio é o seguinte. Eu tenho que tentar pegar o Péfer, porque se o Péfer encostar em um deles, eu vou ter que pegar os dois e assim, principalmente, entendeu? Só vale, eles só conseguem vir embora todo mundo vindo. Todo mundo passar lá na entrada, tá ligado? Então, mano, vamos lá atrás. Cacinho, onde é que tá o Péfer? Não queria falar nada não, mas... Pra quem... É pressão, velho. É pressão, velho. É pressão, velho. É, eu não sei se você olha pro lado, pra trás, se eu procuro gente, se eu não procuro. Não sei se você toma conta de mim, né? É, é tipo isso mesmo, velho. Caramba, que liso. Essa é a risada maléfica. Risada maléfica. Ó, vou falar, eu ter colocado o carro preto aqui, ó. Foi um toquezinho aqui, ó. Ninguém nunca mais vai... Não, mas eu tenho que te achar, velho. É, tudo bem, não pensei em você. Bota o farol aí, bota o farol aí. Péfer, péfer. 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 Ah, eu vi o farol, Mike. Eu vi o farol do Mike. Péfer já passou entre dois aqui, velho. Ih, rapaz. Essa eu vi. Ih, rapaz. Edu morreu. Edu morreu. Paradinho, freia e fica parado. Como assim, eu bati nele e não consigo arrancar? Na hora que ele arrancou, eu bati nele. Aí ele não deu, né? E essa buzina aí, tá maluco? É, pra dar o gás no C. Sai de mim, velho. Na moral, mano, deixa eu pegar o cara ali. Vou pegar o pé, velho. Acabou. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Nossa, mano. Meu carro não tem arrancada, velho. Meu carro não tá com pneu de visão. Rapaz, eu que tô parado é que tô com frio na barriga, mano. Eu também. Só com a razão do negócio, eu já tô... Que saco? Eu não sei onde ninguém tá, velho. Isso que é ruim. Eu não sei onde cara tá. Sabe de onde ele vem? Eu tô muito na cara, velho. Ó, gente, eu vou dar, tipo assim, uns 5 minutos pra eu pegar o Pef. Porque o Pef tem que procurar a galera. Mas eu já tô no... Mas eu já tô no gás dele aqui, já. Não sei onde tá, velho. Eu juro que eu não sei. Ô, mano. Minha mão tá gelada, velho. Minha mão tá solando. Eu também tenho a mão gelada, velho. Ô, Pef, eu vou te falar uma coisa só. Eu te vi, velho. Passando duas vezes. Sim, velho. Tá passando por um monte aqui, velho. É, exatamente, velho. Eu tô muito na cara, velho. Só acho que meu carro é preto. Olha como foi ele, ó. Ai, batido. Jogou o sábio agora. Que isso. Vem cá. Achei o Lance. Bora. Peguei o Pepe. Ai, parou. Para aqui. Vai, pode aí, Lance. Vai, pode. Vambora, vambora. Vai só na auto confira em tu, cara. Nunca desconfiei da tua capacidade intelectual. Aí jogou o que sabe. Aí jogou o que sabe. Ô, velho. Eu acho que... Ô, galerinha que tá aí de casa. Eu acho que eu vou dar, tipo assim, uns 30 segundos na hora que eles foram pegos, tá ligado? Ou eu acho que meu carro tá muito violento também. Porque... Ou eu posso diminuir a minha classe, tá ligado? A gente tá... Como é o primeiro episódio, galera. A gente tá... Um pouco mais vai acontecer que eu golpe. Bate, ó. Bate, ó. Bate, ó. Boa, 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 boa. Você tem 30 segundos, então tchau. Parou. Já bati. Já bati, Sonato. Não parou. Foi mal. Parou. Aê. Parei. Ixi, mano. Perdi o Pepe. Meu Deus do céu, Berk. Aproveita, hein, Pepe. Aproveita agora, hein. Aproveita que esse carro não tá fazendo por isso. Eu acorri bem demais, mano. Ele não vai me achar aqui. Ô, velho, vocês poderiam ter me ajudado a parar no meio da rua, sabe? Não, no meio da rua não vale, pô. Eu perdi o Pepe. Eu tô... Meu Deus do céu. Achei o Subaru. Preto. Bora, bora, bora. Bomba, Pepe. Os caras passando voado aqui, né? Essa série, galera, tá se baseando no meio do que no jogo sexta-feira. Já achei dois, velho. Já achou dois. Bora, bora, bora. Nossa, tem dois solto, velho. Simbora. Além de tudo comigo. Como é que o Pepe não vai me achar aqui, velho? Eu vi o bicho. Eu vi o bicho? Eu vi o bicho? Eu tô bem mesmo. Eu tô mal. Achei outro. Bati outro no lance. Vamos acertar. Passa daqui. Passa daqui. Achei o lance. Só falta eu agora me achar. Peguei um. Tava solto já, Tyrone? Tava, tava. Então tá preso de novo. Já era, filho. Vou levar pro abate. Esse aqui eu vou matar. Não sei. Eita, porra. Entrou com sede. Foda. Sou barão de longe. Não pega, não. Ah, velho. Ele não vai me achar aqui. Mulherzinha apontando pro meu carro aqui. Para de apontar o tanto. Achei um. Um lex pra parar. Bora. Cadê? Um peguei. O Pepe tá preso. Já era. Vem cá pra dentro de mim. Ai, não peguei, velho. Bora, Pepe. Bora, Pepe. O Pepe. O Pepe eu tenho que deixar. Porque ele acabou de ser pego. Ah, velho. Ah, velho. O Pepe, você não vai me achar, mano. Vai pra esquerda. Que trem. Ele tá agoniado. Ele não vai me achar aqui. Peguei o Lancer. Peguei o Lancer. Não peguei pra me achar. Eu tava escondido, velho. Eu vi o Michael 15 vezes. Agora que eu tô solto aqui, eu não tô vendo nenhuma. Eu tô ficando nervoso, velho. Eu tô falando pra você que é a maior pressão, velho. Daqui a pouco que eu broto aí. A pressão tá baixando aqui, mano. Du senhora! Quase que eu peguei um agora. Meu Deus. Eu tô me divertindo nisso aqui, velho. Vocês também estão. Eu tô mais nervoso que me divertindo. Faltar quem? Faltar quem? Faltar ele. Ele mata. Vem ele. Faltou só um, velho. Um bicho vindo, moleque. Pra ser preso ou pra ser pego? Um eu peguei. O Tayroni tá pego. Demorou então. Vai, Tayroni. Freia, Tayroni. O Tayroni foi embora. Eu bati em você aqui. Eu tava no lugar estratégico, eu posso sair. Pode ser. Ah, você quer tentar ajudar os outros aqui. Vamos mais aqui. O Tayroni tá preso. Tô voltando pra ajudar. O Mike cê bateu em mim agora? Nossa, eu fundei teu carro. Não sei se aquilo ali que eu passei era um drive. Tem dois que tá parado? Eu tô solto, maldito eu sou. Eu acho que essa é eu. Tô voltando pra conferir. Isso aqui não era um NPC. Vocês podem achar essa partida não tem salve. Ai que salvei o leque. Eu encostei só na alta aqui, mas ele tá flickando, velho. Aqui, me salvaram, me salvaram. Eu, Daniel. Salvei, vamos voltar pra ajudar o leque. Tem. Todo mundo salvo então? Tá todo mundo salvo? Não sei. Tem ninguém preso? Eu não liberei o leque. Tinha mais alguém além do leque. Peguei. Nooo. Agora eu tô no lugar exposto. Tá cortando o giro. Uma hora eu faço dinheiro. Tá faltando um. Um carro vindo pra mim aqui. Sei lá. Tô velho. Tô velho. É da hora. O Edu tá porto também. O Edu já era. O Edu tá na beira da morte. Isso aí é louco. Ô Pedro, bateu em mim. Eu ia bater em mim. Bateu em mim primeiro. Não valeu, Edu. Pode ficar paradinho. Quem bateu em mim primeiro. Não, não foge não. Ajuda quem tá parado. Nossa, velho. Tá batendo no Edu, mano. Cadê o CF? Peguei. E aí a gente vai perder depois que salvou todo mundo. Peguei. Qual parado? Nossa, velho. Eu dei um driblão bonito ali, velho. Isso aí é louco. Que tensão, velho. Nossa, eu não tô testando esse tempo na minha vida, velho. Cadê? 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 Eu quero. Vou fazer assim agora. Vou comprar a máscara do Jason. Você vai ver. Ó. Vou botar o carro com pintura do Jason. Vai lá pro Zaneto fazer. É. Cadê? Ninguém vai me achar não, velho. Ele entrou na toca da cotia, velho. O que é que falta, velho? Falta eu, mano. Eu vou procurar. O que é que tá solto? O que é que tá solto? Uai, quem que tá solto? Vem cá ajudar os caras, velho. Tá todo mundo preso ali. Acho que um vai me achar. Eu tô vendo um farolzinho lá embaixo. Véi, ninguém vai te achar aqui, Santos. Tô parado. Que lado meio da rua. O Santos ninguém vai achar aí. Achei um carrinho aqui. Parecendo um bug. Sou eu, sou eu. Bora, mano. Vambora. Bora, bora. Cê tá vendo que eu tô... É, até engaterra é aqui, velho. Tá de baixo da terra. Caraca. Cadê esses moleques, velho? Agora? Eu dei muito azar. Eu podia tá solto desde... De muito tempo já. Só que eu dei de cara com a Maicon. Eu vim, rapaz. Mano, eu fui muito doido, velho. Eu vi o Paffer passando, eu falei, pô, vou atrás do Paffer, né, velho. Aí eu botei pra trás do Paffer e quem... Deu um deparado no meio da estrada, parado, olhando pra mim. Deu uma porrada no marco, velho. Eu acho que eu deveria ser matado no marco ali. Quase que eu que peguei o marco. Deu uma porradão, velho. Pegou! Ô Mauro, velho, passou da fila do lado de todo mundo, velho. Não pegou ninguém. Opa, morreu. Liberou o Subaru aqui, vamo baixo, pai. Agora eu pego. Agora eu pego. Peguei! Você tá parecendo tudo aqui, velho. O carro não tem força pra fazer drift, velho. Ô, velho, o problema é que ele foi lá soltar todo mundo, mano. Tá certo? Deu estratégia. E aí, Maikão? Ele foi soltar ninguém, não. Tá todo mundo preso aqui, só foi vazado. Tem três que tá preso, velho. Hã? Tá maluco? Tem três que tá preso. É, mano. Eu acho. Ele bate em um, ele faz efeito dominante, cara. Pode pensar. Um dois, três. Tava... Tava preso ali, velho. De soltar um cara que tava sofo. Eu acho que, tipo assim, mano, eu acho que tem que sair pro... É, velho, não sei, mano. Eu não sei. Eu acho que a gente... Ó, a gente chegou num momento da série interessante. Tô aqui agora, velho. O que que vai acontecer? Eu acho que dois podia sair embora, né? Dois, três... Vai ficar um pegando o outro, vai ficar um ciclo eterno, né, velho? É, vai ficar um ciclo eterno, tá ligado? Tem que ter, tipo, o número máximo que pode ser pego umas duas vezes. Aí depois sai. É verdade. Ah, exatamente. Aí depois morre, né? Morre, né? Eu pego uma, eu pego uma. Ah, legal, velho. Depois morre. Tipo assim, o Edu eu peguei três vezes, então já tá morto. Tá ligado? Nossa, mano, essa tá ficando da hora, mano. Tá ficando da hora, na boa. Eu fui pego mais vezes, você já pegou, né? Que desgraça, velho. Oi, meu Deus. Eu sou um besta. Ei, bola, bola. Nossa, o sonalto sai. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Alguém sai aqui. É, tu vai vir. Peguei o sonalto, já era. Que pergunte. Cala. Sonalto, eu já peguei você quantas vezes? Essa é a terceira. Então tá morto também. Mano, a série tá boa aqui. A série tá boa. Mas ela precisa de um final, rapaziada. Ela precisa de um final. Mano, a gente tá fazendo um teste. Pera aí. Vamos parar tudo aqui. Vamos parar tudo. A gente tá fazendo um teste. Véi, deixa nos comentários qual seria o final. Os caras tinham que passar por lá. Todos eles juntos. Mas eu acho que todos não vai dar tempo. Tá ligado? É, porque todos é muita gente. No mínimo, tipo, se tiver seis, passar a metade dos que tem. Dos que tem. Eu acho que, tipo assim. É... O... O Perf, ele tem que ficar dez minutos tentando salvar os caras. Depois que ele ficar com os dez minutos, mano. Ele tem que levar no mínimo três com ele. Entendeu? Vai embora, véi. Quero ver quem vai morrer. Né? Mais ou menos assim. É, sim. É. Show de bola, então? Então, mano. O próximo episódio vai ser assim. A gente vai ver quem vai morrer e quem vai ficar. Show de bola. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, mano. Uma ideia. Um... 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 Um acrescento pra essa série, beleza? Fica com Deus aí. Até a próxima e... Falou!